A Prefeitura de Cruzeiro do Sul reuniu nesta quinta-feira representantes de vários segmentos sociais para tratar sobre o caso dos moradores de rua que vivem na área central da cidade. Participaram da reunião o vice-prefeito Henrique Afonso, que coordena o trabalho na área social, o delegado de polícia, comandante da polícia militar, promotor de justiça, membros de igrejas, instituições e órgãos do Estado. Nós estamos exatamente conhecendo já o plano de ação emergencial construído pela Prefeitura para atender as pessoas em condição de rua, onde já tem um diagnóstico. Eles mapearam um universo de 74 pessoas. A gente precisa agora conhecer como que está reunido esse público, porque eles não são uniformes. Então a gente vai traçar estratégias para conhecer esse público detalhadamente. Amanhã tem um café da manhã, que a Prefeitura já promove uma vez por mês, e depois nós vamos fazer visita técnica aos cinco pontos já identificados na cidade de Cruzeiro do Sul. O objetivo da reunião foi traçar estratégias efetivas que possam amenizar a situação dos moradores de rua. Há cerca de cinco meses, o município vem executando um plano de ação. O projeto envolve ações de saúde, segurança, assistência e ressocialização em parceria com as igrejas, clínicas, os órgãos públicos e a sociedade civil. E nós já estamos em plena prática desse processo, né? Estamos estreitando também nossas conversas com as igrejas, porque tem um item desse projeto que é adote um morador de rua para que as igrejas possam fazer um acompanhamento e um trabalho de reabilitação. Também nós sabemos que precisamos da saúde pública, principalmente do Ministério, que é um CAPS-AD, um CAPS-3, porque tem casos de morador de rua que surta e nós não sabemos onde tratar essa pessoa. E nós precisamos de uma unidade de acolhimento que possa 24 horas funcionar quando tiver casos dessa maneira. Esperamos um plano de ação também da segurança pública, um plano de ação da saúde e nós um plano de ação do ponto de vista social, que é onde está inserido a Prefeitura, que já tem todo esse programa. Nos cinco meses de execução do projeto, já foram retiradas das ruas de Cruzeiro do Sul mais de 30 pessoas. Dessas, 17 permanecem nas casas terapêuticas e outras seis foram totalmente reabilitadas. Hoje nós temos ainda um bom número, quase que 17 pessoas ainda permanecem lá. Alguns conseguiram a recuperação, mas isso não é um trabalho tão simples, é um trabalho árduo. Quem lida com dependente químico sabe a dificuldade que é lidar com essa situação no dia a dia dentro de casa. Imagine quando o cidadão se encontra na rua. Mas nós não podemos desistir nunca desse trabalho. Vamos continuar buscando passeios para que a gente possa diminuir esse problema. Apesar do esforço, os crimes no centro da cidade seguem em alta. Para o empresário Assenca Meli, é necessário uma união de forças. A gente tem sofrido muito com isso, a gente tem debatido muito sobre esses roubos e esperamos que a gente consiga achar soluções para o nosso povo que está ali na rua, né? Que a gente possa ter local e tirar eles da rua do jeito que está, não se consegue mais trabalhar. Está dando muito prejuízo para o comércio e o comércio se sente muito com isso. Para o comandante da Polícia Militar, Tenente Coronel Edivan Rogério, a situação é delicada e nada melhor do que a união de esforços, já que o problema não é apenas de polícia. Que bom que nós estamos aqui reunidos com toda essa equipe que pode resolver esse problema que é endêmico aqui na nossa cidade de Cruzeiro do Sul. Nós constatamos, principalmente quanto setores de segurança pública, que nós tivemos um aumento considerável de roubo e furto e, consequentemente, o aumento dessas pessoas em situação de rua e morador de rua. E isso causa um transtorno enorme para a nossa população de uma forma geral. Tem alguns deles que a gente já fez condução de cerca de 10 vezes, né? Dez vezes eles foram conduzidos para a delegacia. Mas como são crimes de furto que, como eu falei, não cabe o encarceramento, não cabe a prisão, a tendência é que a nossa legislação permita a liberação para responder a liberdade. E assim é feito pelo judiciário e eles voltam para as ruas e voltam a cometer diversos delitos, como cometem em todos os dias que nós verificamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto